Vamos pescar, gente. Ô, Kumade, você viu quanto peixe tem nessa lagoa que eu tô até boiando os pés? Não, mãe, tá bom demais, né? Ih, vai dar uma jantona hoje, Kumade. Pois é. Você quer pescar primeiro? Porque tem tanto peixe. Ah, pode começar você, essa vaga pequenininha sua. Olha a minha vareta. Ah, é que eu tô com os pés na água. Mas você quase tá pegando o peixe na mão. Mas eu vou pegar com a vara mesmo assim. Olha, Kumade, um peixe redondinho, redondinho. Olha, não é que tem forma geométrica? Não, nosso aquário é geométrico. Nosso aquário não, nosso lago é geométrico, meu povo. Ué, que forma que é essa do seu aí? O meu, ele tá em um círculo, é plano, não é polietro. Ah, tá. Entendeu? E ainda tem uns retângulos aqui, ó. Olha, chique, né? Eu vou pescar um, tentar pescar com a sua vareta aqui, né? Cuidado com a vareta. Deixa eu ver se vai. Se eu não vai, deixa eu ver se vai. Tá com a boca maior. Aê! Olha, ele é verde e amarelo. Uma cor diferente. É bem ornamental. Esse é peixe de aquário, Kumade. Olha, não é que ele é um triângulo? Ele é um triângulo, eu vou muito bem. Vou deixar ele aqui pra janta. Grande, bebê? Grande, peixão. Ah, não pode fazer barulho, mas pode. Alimenta o seco com o Kumade, sim. Olha, Kumade. Peguei outro agora. Oxe. Esse é um quadrado. Grandinho, né? Verdão. Tá com um. Tá doente? Será verde? Tá não, tá bom. Tá bom, tia Deu. Tá bom. Nossa senhora. Tio Deu. Peraí, Kumade. Não convido você pra pescar mais, não. Não sei, não. Não sabe escolher vara. Aê, obrigada, viu? Olha esse aqui, todo composto, né? Mas bonito, Kumade. Um retângulo, né? Gostei. Deixa ele pra janta também. Tá bonitão. Olha, vocês podem até vir jantar na nossa casa hoje, porque tem peixe pra tudo bom. Ó, pesquei um retângulo também, igual a Kumade. Bonito. E o que eu peço do outro pra você? Gordinho, esse aqui, ó, cheio de carne. Olha só. Voou, voou, voou? O peixe voa? Não voou, peixe. O peixe voador. Aqui voou. Gordinho, redondinho. E voadorzinho. Voadorzinho, gostei desse. Agora eu quero um peixe desse aqui, ó. Triangular. Um triângulo. Verdinho. Bonito esse. Esse é. E ó, sorrisão, tá feliz. Contente, se der da água, fica triste. Deve tá pulando. É verdade. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, esse vai voar também. Esse é dos peixes verdes doentes, olha. Já era em pego também. Tá verde. Tá bonito. Verde com salmão, olha que chique. Próximo. Tem mais aí? Agora eu só quero esse aqui do redondinho. Ó, eu já pisquei primeiro que você. A Kumade mata o peixe na paulada. Ô, mãe, tá bonito esse, ó. Vamos ver, é redondinho. Os meus são muito felizes, olha só. Que beleza. Os meus também estão felizes, olha. É. Tá bonito. Pessoal, acabou a pesca do nosso arraiá. E agora nós vamos continuar lá na sala. Então, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Oi, pessoal. Depois da nossa pesca, nós vamos aqui conferir o que aconteceu com aquele monte de peixe que eu ia com a Kumade Mário pegando. Olha só, temos situações de problema. Vocês vão começar no caverno, ó. Colégio de car. Não se esqueçam. A data de hoje. E aí, ó, a Jair vai sair da frente agora pra vocês conseguirem pausar o vídeo de vocês e copiar a situaçãozinha problema no caderno de vocês, tudo bem? Agora eu vou voltar e vocês continuem pausando pra terminar aqui. Vamos lá. Marina pescou cinco peixes. Olha, uma informação. Eu vou marcar essa informação. Cinco peixes brancos e seis peixes amarelos. Quantos peixes ela pescou no mundo? Quantos peixes ela pescou? Olha só, pessoal. Ela pescou cinco mais seis. Então, a minha continha é do quê? É adição ou subtração? Adição, né? Foi cinco mais seis. Aí, a Jair vai fazer pra vocês na reta luneta. Ela não tinha pescado cinco? Então, olha aqui o nosso ponto de partida. O cinco. Só que além desse cinco, ela pescou mais seis. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis. Concorda com a Tia Hélia? Tem um onze? E cinco mais seis é onze? Faça um cálculo aí. Onze, não é mesmo? Então, ela pescou onze peixes. Tudo bem? Agora vamos pra número dois. Agora, olha só. Situação, problema número dois. Vocês, aqui na posição que a Tia Hélia está, vocês já conseguem pausar aí em casa pra copiar no caderninho de vocês. Não se esqueçam de uma coisa. Pula uma linha pra ficar bem organizadinha, tá bom? Agora eu vou ler pra vocês. João pescou sete peixes a menos que uma linha. Quantos peixes ele tinha? Nós sabemos que a Marina tinha quanto? Onze. Peixes. E ele pescou sete a menos. Nós sabemos que a nossa retomédia pra lá aumenta, é uma soma, e pra cá ela diminui, é uma subtração. Então, a Marina tinha onze, nós vamos partir do onze. Agora eu vou pra lá aumentando ou pra cá diminuindo? É soma ou subtração? Olha só, ele pegou sete peixes a menos. Então, ali do onze eu vou diminuir sete peixes. Eu vou dar sete passos pra cá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, número quatro. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Então, ele tinha quantos peixes? Ele tinha, o João tinha quatro peixes. Certinho? Pessoal, agora nós vamos fazer o número três. A tia Ellen já ajudou vocês com duas situações. As outras duas eu só vou explicar pra vocês fazerem em casa. Ok? Então, vamos lá. Edu, Luísa e Mateus, olha mais três, é o aluninho dessa sala. Pescaram, respectivamente, seis, quatro e oito peixes. Respectivamente, ele me diz o quê? Edu pescou seis, a Luísa pescou quatro e o Mateus pescou oito. Quantos peixes eles pescaram no total? Olha só. Seis mais quatro mais oito, será? Será que eu vou ter que juntar todos esses resultados? Ou será que algum peixe escapou? Acho que não, né? Porque a situação problema não fala isso. Então, pensem direitinho. Vocês vão juntar esses três números pra chegar no resultado de quantos peixes eles pescaram no total. E vocês vão responder a respostinha completa. Eles pescaram tantos peixes no total. Ponto final. Ok? Agora, vamos para o número quatro. E o número quatro é a nossa última situação. José pescou dez peixes. E Arthur pescou cinco peixes. Quantos peixes Arthur pescou? Olha só, pessoal, pense. É uma diferença que eu tenho que pensar. Qual é a diferença de peixes, de número de peixes entre um e outro? Qual que era a mesma continha? Nós vimos lá na situação esse problema. Ah, então pensem direitinho. Eles não juntaram os seus peixes. Eles querem saber quantos peixes o Arthur tem. Porque nós já sabemos que o José tem dez peixes. Ok? Façam aí direitinho, tem a resposta. Arthur tem. Aí vocês coloquem quantos peixes o Arthur tem. Ok? Um beijo, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.